Oi! Hoje é dia 31 de julho, acho que é isso. E eu resolvi criar vergonha na cara e começar a desarrumar meu quarto. Comecei fazendo o quê? Arrumando toda a papelada, de gaveta. Na verdade, a maior parte disso daqui vai ser triturado e vai pro lixo. Mas eu resolvi criar vergonha na cara, né? Porque eu tenho duas semanas e no meio disso tudo eu tenho trabalho, tenho outras coisas pra fazer, outros vídeos pra gravar, pra editar. Eu sou uma pessoa só, trabalho sozinha. Então eu resolvi criar vergonha na cara. Esse vlog, acho que ele vai ser basicamente sobre a desarrumação do meu quarto, preparação pra obra. Então se você tá gostando de acompanhar tudo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e bora! Vem comigo! Vamos arrumar tudo isso e bora! Só vamos! Música Eu queria saber... De verdade, por que que a gente guarda tanta tralha? Meu Deus do céu! Terminei agora! Duas horas arrumando papel. Só arrumando papel. Só. E é só o começo, porque o resto eu tô com preguiça. Eu preciso urgentemente pegar um monte de foto antiga que eu tenho guardado. Eu nunca fiz isso, eu só fui guardando. Porque, caso você não saiba, caso você seja novinho, novinha, a gente imprimia fotos antigas, a gente fazia álbum de foto, e eu tenho muita foto guardada. E eu nunca parei pra olhar essas fotos, tá tudo guardado, empulhado. E não vai caber guardar todas essas fotos, eu preciso olhar. A maioria eu vou jogar fora. E eu preciso triturar essas fotos, né? Preciso rasgar, enfim. Eu tô com uma preguiça de fazer isso. Aí eu fiz com os papéis. E eu tô exausta. E foi só o começo. Mas a gente vai conseguir. Olá! Hoje é dia... Que dia que é hoje mesmo? Dia 2. 2 de agosto. E eu sou uma blogueira péssima. É isso. Sou uma péssima blogueira. Porque eu tô esse tempo todo falando, não, eu vou fazer um vlog mostrando toda a minha desarrumação do parto. Eu passei hoje o dia fazendo isso e eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha a cara de acabada da pessoa. Eu tô, na verdade, desde... Não, ontem eu comecei a parte mais pesada, né? Mas, ontem eu arrumei um pouco. Hoje eu tô desde as 9 da manhã arrumando foto. Ontem eu peguei uma caixa que tinha um monte de carta antiga, minha, da adolescência. Por que que eu guardo isso? Essas cartas têm mais de 20 anos. Tinha mais de 20 anos. Picotei todas as cartas. Eu nem li. Eu nem li, porque se eu fosse ler, ia ter carta que eu não ia querer jogar fora. Porque eu gosto de acumular coisas. Então, eu falei, não vou acumular nada. Vou jogar, não vou ler, vou picotar tudo. Picotei tudo. Joguei tudo fora. E hoje eu fiquei na função das fotos. Por que que a gente guarda tanta foto? Por que que eu, pelo menos, guardava tanta foto? Se tem alguém jovem, novo, aí vem da gente e revelava tudo. Tudo. Porque, enfim, até os meus 15 anos, mais ou menos, não existia celular com câmera. Aí que a gente foi ter câmera digital, né? Então, a gente revelava foto de tudo. E eram as fotos, gente, assim, do nada. Por que que a gente gastava dinheiro pra... Por que que a gente tirava foto... Porque não dava pra escolher, né? A gente mandava o filmezinho. Mas por que que a gente tirava foto, sei lá, da paisagem? Sendo que eram 24, 36 fotos. Por quê? Enfim. Mas, joguei um monte de foto fora. E eu tô com dias contadinhos, né? Porque eu tenho poucos dias. Tem dia aí no meio que vai ter vento, que eu vou ficar o dia todo fora. Então, eu tava tão agoniada que hoje eu ia ter um dia só pra fazer isso. Que eu fiquei o dia inteiro fazendo isso. E aí acabou que eu arrumei meus livros também. E aí eu até falei no Instagram. Falei, olha, vai me partir o coração. Eu tenho um monte de resenha de livro aqui que eu fazia. Enfim. Eu tinha muito livro aqui. Não vai ter espaço pra guardar tudo. Mas o que vai ficar de livro é o que tá aqui. Nessa caixa. O que tá nessa sacola são os meus livros do Nicholas Sparks. Que eu prometi pra Jo, minha arquiteta, que ia pra ela. Eu mostrei pra ela. Falei, Jo, você ainda quer? Ela falou, sim, eu quero. Então, eles estão aqui nessas duas sacolas. Ai, peraí que tá pesado. Esses livros são os livros do Nicholas Sparks que vão pra Jo. E a única coisa que vai ficar comigo são estes livros aqui. Espero que tenha focado. Mas tem, tipo, sei lá, uns 15 livros, no máximo. E tem alguns livros. Tem, na verdade. Esse eu não consigo me desfazer. Eu não sou uma fã fervorosa de Harry Potter. Mas eu tenho os primeiros exemplares que saíram. Tipo, as primeiras edições de todos os livros. De todos os volumes, né? Do Harry Potter. E eu não consigo. Assim, os livros estão se desfazendo. Mas eu não consigo me desfazer. Mesmo almofado, enfim, eu não consigo. Então, eu deixei eles guardadinhos, assim, num cantinho que eu consegui fazer. O que ficou de foto, é um negócio impressionante. Porque eu falei, não, vou ter espaço pra guardar tudo de foto. Deu três álbuns. Eu fiquei muito feliz. Mas, enfim, está tudo um caos aqui. Porque eu tinha uma filmadora guardada. E aí, enfim, ela tá aqui. Porque eu vou doar pra um lugar que eu achei que recolhe eletrônicos e tal. E depois encaminha pra reciclagem. E aí, temos aqui mais sacolas. Peraí que eu vou sair da bolsa. Temos aqui CDs. Que também vão passar pra recolher. Porque qual é a necessidade de se guardar CD ainda? E essas três caixas. São caixas de livros. Que vão pra doação. Todos os livros que tem resenhas aqui. São os livros que eu ainda guardava. Por quê? Também não sei. E aí, eu já desci hoje três vezes pra levar sacola de lixo de foto picotada. Mas, ainda temos sacolas de lixo. Peraí que eu preciso acender a luz. Ó. Ainda temos sacolas de lixo ali. Então, é isso. A minha vida tá sendo picotar coisas. E levar sacola de lixo. E levar sacola no lixo. É isso. Mas amanhã eu tenho mais um dia inteirinho de arrumação. E aí, eu vou até colocar alarme no celular. Pra não esquecer de filmar pra vocês. Bom, dia seguinte, né? Hoje é dia 3 de agosto. Eu falei que hoje eu voltava, bonitinha, desde cedo, pra mostrar pra vocês. Então, eu abri esta gaveta aqui e saiu tudo isso. Saiu coisas aqui, coisas aqui, coisas aqui em cima da cama. E é isso. Eu até tava postando agora no Instagram que cada gaveta que eu abro sai mais papel. Eu nunca mais vou parar de picotar papel. Mas saiu tudo isso daqui de necessaire, que estavam algumas canetas da época que eu trabalhava CLT em escritório. E eu nunca tinha parado pra mexer nisso. Por quê? Não sei. Só fui tacando dentro da gaveta. Aqui são as coisas de ontem, né? Os livros. Esses são os livros que vão ficar. Esses livros aqui em cima são os livros que eu prometi pra Ju, pra arquiteto. Esses são os papéis que eu vou picotar, que não faz sentido guardar. Aqui tem algumas canetas que eu vou doar, porque elas ainda funcionam, mas eu não vou guardar. Só essas quatro aqui que eu vou guardar. Aqui são canetas que não funcionam. Fios aqui, que eu não faço ideia do que que são esses fios. Aqui tem post-its, tem alguns... Aqui tem certificado, diploma, coisas importantes que eu quero guardar, que tem um espacinho aqui no armário que eu vou mostrar. Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz com fotos. Hoje dá pra mostrar tudo pra vocês. Então, bora. Vou picotar papel agora. E a gente faz como? A gente improvisa tripé em cima dos livros. Mas, cadê o saco de lixo que eu peguei? Aqui. A minha vida agora é essa, ó. É pegar saco de lixo... E picotar papel. Bom, tudo isso que está aqui... Tudo isso, tudo isso vai pra uma biblioteca solidária, que também faz a reciclagem correta de eletrônicos. E aí a gente foi buscar o carrinho, porque daqui a pouco o motorista dessa biblioteca, enfim, desse lugar que manda pra reciclagem, vai passar pra buscar. E aí a gente vai agora fazer um exercício para os braços e pra coluna, de colocar tudo no carrinho. Vamos lá! Bom, quase 4 horas da tarde e estamos com este cenário. Um monte de sacola, um monte. Aqui tem caixa. Eu desmontei hoje a minha softbox. E dá um trabalho que eu já tô sofrendo, porque de pensar em montar e desmontar toda vez agora no quarto novo. Mas, enfim, só é um problema pra depois, né? E estamos assim. Por aqui acho que eu consigo mostrar melhor. Então, ali tá a minha softbox desmontada. A outra parte dela tá aqui, junto com os outros equipamentos. E aqui são as coisas que vão ficar. Essas duas sacolas vão, né? São os livros da Ju. Mas, de resto, são as coisas que vão ficar. Os móveis já estão vazios, exceto por essas duas gavetas que tem maquiagem, que eu não faço ideia de onde eu vou colocar. Aqui tem base, tem pó, que acho que eu já mostrei pra vocês, né? E aqui tem blush e iluminador. E aí, falta arrumar... Ó, já tropecei. Falta arrumar lá em cima. As canecas, elas vão todas embora. Eu tenho praticamente certeza. Os funcos vão ficar. E os bichos de pelúcia, eu acho que eles vão praticamente todos embora. Eu queria deixar o biscoito só, porque eu gosto dele. Mas acho que só. E aquele Mickey, esse Mickey aqui, ó. Ele vai ficar. Ele vai ser parte do cenário. Então, porque ele é muito exclusivo, né? Ele é um Mickey comemorativo. Entregue no parque, né? De Kingdom. Então, ele não vai sair daqui jamais. E, então, faltava arrumar isso. As maquiagens, que eu não faço ideia de onde eu vou colocar. Os funcos vão em sacolas. E é isso. E aí, eu tô pensando agora em remanejar. Porque, como aqui tá vazio, tentar passar aquela cadeira pra lá, levar aqueles móveis pra lá, pra eu colocar sacolas pra cá. Enfim, vou tentar pensar em alguma maneira pra poder facilitar, pra eu poder circular nesse quarto, né? Vamos ver o que dá pra fazer. E eu mostro pra vocês. O quarto tá parecendo um acampamento. Porque eu tirei aquele outro móvel daqui, botei pra cá. Então, ficou essa zona. Empurrei a cadeira mais pra cá. Ainda do que ela fica. Coloquei o lixo lá em cima, ó. A porta tá abrindo, assim, por um triz. Aí, empilhei sacola pra esse lado. Empurrei a mala ali, ó. Que agora a softbox não tá mais aberta. E taquei sacola ali naquele canto, ó. Ai, Deus me ajude. Mas, tem mais um dia, teoricamente, de arrumação. E aí, acaba. Vamos ver, né? Eu só não sei que dia que vai dar. Porque amanhã não vai dar. Sexta também não vai dar. Sábado também não vai dar. Acho que vai ser domingo. Olá! Hoje é dia 5 de agosto. E hoje eu não estou na arrumação. É pra lá, ó. A gente tá seguindo a Ju. A Ju tá aqui na... No carro da frente. É pra cima. A gente tá indo ver a cadeira da minha penteadeira. A cadeira da minha penteadeira também vai ser a cadeira que eu vou usar pra trabalhar. Porque, como vocês sabem... Ai! Como vocês sabem... A bancada da penteadeira também vai ser a minha bancada pra trabalhar, pra usar o computador. Então, a gente tá indo agora fazer isso. E acho que hoje a gente também vai ver iluminação. Então, hoje vai ser dia de fazer compras, fazer escolhas. E, óbvio que eu tinha que compartilhar tudo isso aqui no nosso diário. Então, vamos lá. Eu gostei desses dois modelos. Eu gostei desse modelo. Esse redondinho aqui também. E eu gostei de um outro modelo. E eu vou mostrar opções de tecidos também que eu escolhi. Lembrando que elas vão ter rodinhas também. E essa aqui foi a outra cadeira que eu gostei. A terceira opção. E o tecido foi... Uma opção do tecido é esta daqui. Que já puxa pra... E a outra é essa daqui. Pra um rosê. E a outra opção é essa aqui. Eu gosto mais desse. Eu acho que eu gosto mais desse. Qual? Desse? É. Mas vamos ver. Porque, ó... De longe ele fica neutrinho. Esse fica mais ousadinho. Aí a gente vai ver o que que tem. Essa aqui, ó. É. Essa aqui pode. Estamos vendo aqui a iluminação. Tá tão claro que... Olha como é que eu... Aqui tá tão claro que eu tô até brilhando aqui, ó. Oi. Hoje é dia 7 de agosto. E eu terminei de tirar tudo o que tinha no meu quarto. Essas coisas, esses quadrinhos, prateleira, a marcenaria que existe hoje. Quem vai tirar é o Luiz, que é o empreiteiro. Então eu vou mostrar como é que tá a situação. Que mal dá pra andar aqui. A verdade é essa. Mas estamos assim, desse modo. Então quando você entra no meu quarto, essa é a situação. Pra cá tem caixa, tem sacola. Aqui eu esqueci de mostrar pra vocês ontem, porque eu fiz isso muito rápido. Mas estão as maquiagens que estavam aqui no meu quarto. Que é base, pó, contorno, blush e iluminador. E eu tirei algumas coisas que já estavam vencidas, estavam com cheiro ruim, enfim, botei pra fora. Aí ali tem livro, aqui tem outras coisas também. Aqui é o que vai ficar. Aqui tem algumas caixas que eu comprei, que eu vou tentar otimizar. Pra lá tem meus acessórios que ainda vão ficar aqui na caixa. Porque eu entreguei pra Ju os esboços, ela vai passar limpo. Essa daqui é a minha mala com desapegos do Enjoei, que vai ter que ir pra outro lugar. Ela ficava aqui no meu quarto, mas não vai ficar mais. E todo o resto, ele vai... é o Luiz que vai desmontar. Então eu terminei isso daqui uma semana antes do que eu deveria desmontar. Eu estou de parabéns, porque 98% dessa arrumação eu fiz sozinha. Só isso que eu queria dizer ali. Tá tudo bagunçado que eu acabei de fazer essa parte aqui. Que era onde ficava cobertores e tal. E o único cobertor que eu vou guardar por enquanto é esse aqui. Que é o cobertor que o Greg ama, mas que eu quero dar pro Greg e comprar outro. Eu quero que esse aqui fique só com ele. Vamos ver. Então, no atual momento, meu quarto se encontra assim. Eu arrastei todas as caixas pro lado de cá. Tudo que a gente vai precisar guardar. E aí, aquelas sacolinhas, eu acabei juntando nessas caixas. As que são mais frágeis, obviamente. Eu escrevi frágil pra tomar cuidado pra não quebrar. Especialmente essa aqui. Essa aqui é a que mais precisa tomar cuidado. Mas a minha malinha de desapegos do Enjoei tá aqui. O meu móvel de acessórios, equipamentos. E aí, toda a marcenaria que vai tirar, eu arrastei pro lado de cá. Pra poder circular, né? Pra poder ficar fácil. Que a gente tem uma semana ainda pra viver nesse caos. Mas estamos assim. Tá fácil. Bom, hoje é dia 12 de agosto. 12 de agosto, né? 12 de agosto. Sexta-feira, a reforma começa na segunda-feira. E a gente tá indo ver a cadeira da penteadeira, mais uma vez. Porque aqueles tecidos que eu mostrei pra vocês, nenhum deles tava disponível. Três tinham parado de fabricar. Por um lado, foi bom. Porque eu confesso que eu não tava feliz com nenhum dos três tecidos. Mas ela mandou pra gente duas opções de tecidos. A Silvana, que é a dona da empresa onde a gente tá indo ver. Ela mandou duas opções de tecidos que eu gostei. Agora tá escuro, né? Aí. Que eu gostei. Mas eu quis ver pessoalmente. Porque eu quero uma cor que puxe pro rosa. E eu falei, deixa eu ver pessoalmente. Porque talvez as cores que ela mandou puxem um pouco pro vermelho, pro laranja. Então eu falei, vamos ver pessoalmente. E eu já escolhi um modelo também de cadeira. E lá eu vou mostrar pra vocês. Então é por isso que a gente tá indo. Pra bater o martelo do tecido mesmo. As cores que a gente tinha visto. E olha como muda. Aqui na câmera tá super diferente também. É, muda muito. As cores que a gente tinha visto eram essa. Essa aqui e essa aqui. Só que aí, olha como foi bom a gente ter vindo. Olha esse rosê que maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por ele. Aí temos muitas opções. Porque eu gostei desse em primeiro. Mas a gente tem essa, essa. Essa aqui eu também gostei. Então agora a gente tem quatro opções. Uma delas vai sair. Oi, hoje é dia 14 de agosto. Fim do dia já. A reforma começa amanhã, dia 15. A gente tá nos finalmentes. E agora a gente vai levar as caixas. A gente vai, na verdade, distribuir essas caixas pela casa. Porque é o que tem pra fazer. A gente vai ter que arranjar espaço pra deixar tudo isso aqui, ó. Pra abrir espaço aqui, pro pessoal poder entrar amanhã e começar. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês disso. E eu acabei de gravar take do antes. De como tava antes, né? De como tá meu quarto antes. Mas eu gravei com o celular. Pra fazer um antes e depois. Lá pro Instagram. Mas a gente pode fazer aqui também. Então eu vou mostrar um antes aqui. Pra vocês verem como é que tá agora. A situação agora. Com o pijama ali em cima. É a vida real. Estamos nessa situação. Muitas caixas. Ali, ó. Meu pijama ali em cima. Mas estamos assim, tá vendo? Essa é a situação. Presente de dia dos pais ali. Mas essa é a situação. É esse caos. E tudo isso, a partir de amanhã, vai começar a se transformar. Essa é a caixa da maquiagem. A gente vai tentar fechar ela pra ela ficar menor. E eu vou escrever, pelo amor de Deus. Não encostem. Sabe? Que essa aqui é a mais... Essa e essa. São as mais complicadas. A gente vai fechar essa caixa agora e escrever. Pelo amor de Deus, não encostem. Não encostem. Estamos assim, então, ó. Do lado de cá. Vocês lembram quantos vídeos eu gravei sentada nessa cadeira? Eu olhei pra ela e tava pensando. Eu gravei muitos vídeos sentada aqui. Muitos vídeos com esse cenário aqui no começo do canal. Nossa. Gravei muito. Essa cadeira vai embora amanhã? E aí, do lado de cá, eu botei os móveis assim, sabe? Pra ficar mais fácil pro pessoal tirar amanhã. E aí, é o seguinte. Eu acho que esse vlog, ele já tá bem grande. E aí, ele ficou basicamente o quê? A desarrumação do meu quarto. E também eu mostrei pra vocês a cadeira. A nossa saga pra cadeira. E no fim, a gente conseguiu fechar naquele tecido no rosê. Na nossa primeira opção que eu mostrei pra vocês. A primeira opção. Então, foi ótimo a gente ter ido lá de novo. Porque acabou que a gente viu um tecido que a gente não tinha visto. Que foi o que eu mais gostei. Que se eu não tivesse visto, eu nem saberia que ele existe. E aquele rosê, assim, tá perfeito. Ele vai combinar super com o quarto. Então, a gente fechou nele. A opção que a gente escolheu foi a Nina. Que é uma mais redondinha. Que ela vai ficar perfeita. Porque até pelo espaço que a gente tinha, não dava pra ser uma cadeira muito grande. Então, a gente fechou nela. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês. E eu também, acabou que eu mostrei nesse vlog um pouquinho da iluminação. Mas agora, o próximo vlog vai ser da obra em si. Que começa amanhã. E agora eu tô muito ansiosa. Porque agora eu vou ficar nômade na minha própria casa. Agora pra gravar vídeo pra vocês. Eu já gravei dois vídeos da sala. Um vídeo eu gravei sentada no chão, eu acho. Mas vai ter vídeo que eu vou gravar na cozinha. Vídeo que eu vou mexer mesmo em maquiagem. Como a sala tá nova, que a gente acabou de reformar também. Eu não quero que suje nada lá. Então, eu vou gravar da minha cozinha. Vai ser uma experiência e tanto gravar vídeo na cozinha. Mas, vai ser por um bom motivo, né? A obra tá prevista pra acabar daqui três semanas. Então, vai ser bem rapidinho. Eu pretendo gravar poucos vídeos nesse esquema. E vai dar tudo certo. Vai ser lindo. E eu tô muito ansiosa pra compartilhar agora a obra. O trabalho pesado mesmo com vocês. Mas é isso. Se vocês gostaram. Se vocês estão gostando desse Diário da Reforma. Já aproveita pra deixar aqui o comentário. Dizendo o que vocês estão achando. Lembrem também de se inscrever. De clicar no sininho. De deixar um like. Porque tudo isso ajuda demais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.